É muito fácil estragar tudo o que você conquistou durante o superdoce. Um mês comendo porcarias leva você de volta a estaca zero. Se você tinha maus hábitos alimentares, tente não voltar para eles. Tente montar uma dieta balanceada ou procure um bom nutricionista, mas não precisa também viver de dieta. Para manutenção, eu costumo manter uma dieta saudável, só fazer 3 ou 4 refeições livres durante a semana. Você pode usar também a regra dos 80%, que funciona muito bem na maioria dos casos. 80% do seu dia é alimentação saudável, 20% porcaria, o que você gostar, não importa, livre. Ou ainda fazer um dia do lixo durante a semana. Você segue uma boa nutrição durante toda a semana, mas tem que ser durante toda a semana, hein? E aí um dia liberado, come o que você quiser, porcaria, normal, o que você quiser. Enfim, existem algumas estratégias para você não perder o que você conquistou. Escolha uma e bote-a em prática. Escolha uma e bote-a em prática.